Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. E aí tem uma foto que eu acho não. O ângulo aqui para bater foto está ruim, a intenção contrária, a claridade é a cintura, a foto. O ângulo aqui é a cintura. 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 O ângulo aqui é a cintura.